Oi, eu sou a Claudinha, eu trabalho na técnica da TVTec e o Márcio Miguel, ele propôs um desafio pra gente fazer o Descubra Reality. Eu escolhi um lugar que acredito que muitas pessoas não conhecem, já viu falar na rede social, mas não tem noção de que fica. Eu também não tinha noção e vim hoje aqui descobrir onde fica o Sebo Jundiaí. Vamos comigo? Eu tô aqui com o Maurício, ele é proprietário do Sebo Jundiaí e ele vai falar pra gente um pouquinho como surgiu a ideia. Maurício, conta aqui pra gente, como surgiu a ideia de Abrir o Sebo? Então, surgiu faz bastante tempo, na minha adolescência ainda. Um dos meus primeiros empregos com carteira assinada aqui na cidade, eu sou nascido e criado aqui e eu trabalhava numa agência de turismo, eu ia pra São Paulo e lá no Centro Velho eu conheci o Sebo quando eu tinha 16, 17 anos e foi uma paixão. Que ano que você fundou o Sebo? O Sebo tá completando esse ano, 20 anos, né? A gente começou a fazer o acervo, né? Começou com 1.000, 1.200 livros e hoje o Sebo Jundiaí é um dos maiores acervos do interior do Brasil e aqui pertinho, em todo mundo, né? A loja tá sempre cheia de adolescentes, jovens, né? Que buscam a literatura, deixa um pouquinho o celular de lado, né? E Maurício, fala pra gente o que mais inusitado trouxe pra você vender aqui no Sebo. Então, a gente é bem eclético, né? Eu também, além dos livros, discos, gibis, mangás, revistas antigas, eu coleciono o brinquedo, né? Que a gente em breve vai ter o Museu do Brinquedo, também vai ser o único fixo, né? No estado de São Paulo todo, vai ser um andar de cima, tem esse tamanho, essa extensão também. Então, brinquedos na caixa dos anos 50, que nunca foram usados, mas também aparece muito disco e livro autografado, né? Então, a gente já teve livros aqui do Melhor Fernandes, discos autografados pelo Roberto Carlos, anos 70, Chico Buarque, Muitos Nascimentos, né? Então, pra mim, assim, sempre que aparece alguma coisa autografada, é uma coisa diferente. O Márcio, o Maurício, ele me mostrou os LPs, o vinil. Eu achei um pra você. O Fofão, não vai brigar comigo, tá? Maurício, fala pra gente a relação que você tem com o Jundiaí Antigo e o Sebo Jundiaí. A gente vê na rede social que você tem até uma página. Fala um pouquinho a relação do Antigo, Jundiaí Antigo, com o Sebo Jundiaí. Então, eu tenho uma relação bem direta, né? De preservação, né? Eu, essas fotos antigas, eu comecei muito cedo, né? Essa coleção de imagens. Comecei com seis anos de idade, em 1968, meio sem querer, né? Meu avô era uma pessoa maravilhosa, que amava muito a cidade, tinha um amor gigante por Jundiaí. E ele passou esse amor pra mim. Eu costumo dizer que eu tenho tanto amor pela cidade que não cabe nem meu peito, né? Então, essa coleção de imagens, essas imagens antigas de Jundiaí hoje é disponibilizada pra todo mundo. O pessoal da imprensa usa, enfim, o TCC, a agência de publicidade e tal. E eu cedo esse material só por amor à cidade mesmo. É só pedir, é tudo de graça. Tudo de graça. Pode usar o coração. Do coração, o fundo do coração. Do fundo do coração, de verdade. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Obrigado.